Controle Eu sei que você sabe lutar, mas sabe controlar o território? Eu sei que você sabe lutar, mas sabe controlar o território? Não gastem toda essa munição de uma vez só! Isso é maravilhoso! Zona C capturada, que domínio! Vocês tomaram elas, agora segurem! Continue assim e a vitória será sua! A conquista está perto! Termine isso! Tchau! 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 Com você em campo, nenhum inimigo pode se esconder de nós, caçador! Tchau! 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 Tchau!